Final de ano, já emenda com começo de ano e muitas pessoas que têm o plano de construir a sua casa já começam a pôr essa meta em ação. Eu mostrei o diário de uma obra num terreno de 200 metros quadrados em Curitiba, né? Mostrei todo o andamento da obra, né? Até o final. Você que não viu, vou deixar a playlist dessa série de vídeos que foram feitas, mas agora eu estou muito contente em mostrar pra vocês uma construção de uma casa de campo. Como disse pra vocês, o meu escritório fica aqui na região de Curitiba, na cidade de Quatro Barras. Então, aqui nós temos terrenos muito grandes, né? Terrenos com 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 metros quadrados. E é um tipo de construção diferente, né? Porque esses terrenos que são urbanos, a gente procura respeitar a insolação, aonde que dá pra gente abrir janela, aonde que não dá, né? Mas, assim, a gente vai por uma hierarquia no que é o mais importante, né? No caso, é mais importante que os ambientes tenham ventilação e iluminação natural. O ideal também é que ficassem voltados para os lados onde tem melhor insolação. Mas, muitas vezes, não é possível em virtude da proximidade do outro imóvel e também, né? Questões de segurança. E esse tipo de obra que eu vou mostrar pra vocês seria o sonho de qualquer pessoa, né? Porque você consegue ter essa flexibilidade. Inclusive, a casa a gente rotaciona de forma que fique melhor pra poder aproveitar o sol. Essa casa, ela tem aproximadamente 200 metros quadrados. Ela tem uma suíte muito legal com closet, banheiro com uma vista linda. Ela tem mais os quartos e mais um quarto de hóspedes. Também uma sala e cozinha toda integrada em conceito aberto. Com uma varanda, garagem, lavanderia, um banheiro pra essa área gourmet e também um escritório pro proprietário. Esse terreno tem aproximadamente 3.500 metros e um desnível de 13 metros, tá? Então, foi feito um trabalho de terraplanagem pra que a gente conseguisse criar platôs, né? Para que a gente conseguisse aproveitar melhor esse terreno e ficasse dentro da proposta que o cliente tava pensando. Então, eu vou mostrar essa obra desde o começo, tá? Espero que vocês gostem. E também, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.